A vermelha é de encher os olhos, mas no roseiral ela é só uma entre outras dezenas de espécies, como a branca, a rosa chá, a amarela. Na propriedade do seu Geraldo são mais de 27 mil pés plantados. E para manter a qualidade das pétalas ele tem que redobrar os cuidados. É que as plantas não gostam do frio. Nessa época do ano há dificuldade para a gente produzir ela, porque ela é mais difícil, a produção dela diminui quase 80%, é muito pouca produção. É por isso que neste período do ano o roseiral é aguado a cada dois dias. Quando está calor, elas têm que ser irrigadas diariamente. O seu Geraldo faz isso com uma mangueira mesmo. Na época do calor a produção é melhor, porque no calor ela produz quase, tendo a água ela produz direto. Se a gente colher duas colhetas durante a semana, a gente vai dar três colhetas nela. As flores se desenvolvem rapidamente por dois motivos. O primeiro é a qualidade do solo. Antes de plantar a rosa na terra arada, ele planta milho. Engraçado, né? Milho é muito bom a gente plantar o milho, porque o milho verde serve de adubação na terra. Aí ele vai puxar a raiz dele, vai puxar o fundo que tiver na terra, das raízes. Aí depois da colheta do milho verde a gente colhe ele, volta, manda o trator passar, quebra a terra de novo, arar, e volta e faz os canteiros e volta a plantar a rosa de novamente. E o outro segredo está na poda. A partir do mês de setembro, a gente tem que começar a fazer uma poda dessa, no rosaral toninho. Aqui vai fazer isso, pode ir tirando, ó. Tirando e jogando na terra para virar adubação na terra. Porque antigamente a gente queimava, mas hoje em dia não pode queimar mais, porque isso aqui adupa a terra os gás. Faz isso, pode cortar tudo, ó. Fazer isso aqui. Limpar, tirar os gás secos. A gente vai lá. Vai fazer isso. Aí o pé pode fazer isso aqui e deixar o pé, o rosaral todo, desse tipo. Aí daqui 30 dias, aí nós vamos ter uma produção, depois de fazer essa poda aí, muito boa. Porque ela vai dar só rosas selecionadas, rosas de primeira. Um pé de rosa desse com uma poda desse, a gente, irrigando ela bem irrigada, ele tem capacidade de dar uma dúzia de rosa por cada pé depois da poda. O adubo, como o esterco, também é bem-vindo. Para combater as pragas, o seu Geraldo usa um inseticida doméstico. Para espantar os insetos que comem as pétalas, ele faz essa mistura de água com cloro e detergente. As plantas são pulverizadas sempre que a ameaça aparece. Ela ajuda muito na praga. E para o mercado, né? Porque a gente usa esse inseto caseiro, é muito bom, né? Com o mercado, muita gente procura a flor nossa, porque nós não usamos produtos que tem clínica para poder... Porque a flor, todo mundo comprou a flor para tudo. Tem gente que vai fazer um chá, esse inseto não faz mal, a pessoa pode tirar a flor do pé na mesma hora e fazer alguma coisa, pode usar ela que não tem problema nenhum. Por dia, o seu Geraldo colhe quase mil rosas à mão. Para conservar os botões, ele usa jornal e água. Ela fica oito dias conservada. Igual eu tirei ela, hoje ela garante cinco dias para poder fazer a entrega na água.